E aí galerinha, eu sou a Ruth, esse é o canal VidaRuts Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente Porque hoje eu vou fazer um vídeo que eu não tenho hora pra acabar Porque eu vou usar esse batom até acabar Eu não sei no que vai dar, se a minha boca vai cair Se eu vou ficar com alergia e ter um ataque aqui em casa Se eu vou parar no hospital, eu não sei o que vai acontecer Mas vocês vão estar acompanhando junto comigo E vamos ver no que vai dar Esse batom é novinho, então eu vou estar abrindo ele agora Tá até com o preço Claro né gente, eu não ia pagar 20 reais no batom Que vai acabar num dia só né Então vamos lá, vamos começar Esse é o tamanho dele Conforme ele for diminuindo eu vou mostrando pra vocês Eu acho que eu vou ficar com a boca desse tamanho aqui ó A boca já tá começando a ficar igual a da velha surda da praça nossa ó É o Coringa né, boca de Coringa Do Batman Já tem batom no meu dente ó Normal Normal Eu acho que no final do vídeo vai ter batom até no meu nariz Ai caracas Eita Ixi, olha onde caiu E agora gente Que ele quebrou O batom quebrou Ó meu dedo Ó meu dedo Ó Jesus Tá me dando uma vontade de comer esse batom Conheça agora o novo batom da garoto O batom de tutti frutti É isso mesmo Chocolate Mas tutti frutti É o novo batom da garoto Olha só a parada Tá muito legal o vídeo Tá muito certinho Bom Bom gente São meio dia e vinte E comecei esse vídeo onze e meia Eu tô aqui fazendo um vídeo novo pro meu canal Usei o batom até o final Dá até uma rima Poderia fazer um funk ou um rap Mas não Por quê? Porque vocês acham que isso aqui é brincadeira? Vocês acham que isso aqui é coisa de gente que não tem o que fazer? Olhem os meus dedos Isso aqui são mãos de gente trabalhadora De gente que pega no batente Isso aqui é coisa de gente responsável Isso proporcionou uma experiência muito grande pra mim Uma experiência de que quando a pessoa está sozinha Isolada num lugar confinada E com poucas coisas em suas mãos Pouca coisa ao seu redor Ela começa a viajar Daí surgem os grandes filósofos Vocês acham que quando eu sair daqui Eu vou parar no manicômio? Não Vou parar na academia de letras Eu vou escrever um livro Dá um beijo neném Não Vem aqui perto Um beijinho neném Voltei gente Meu sobrinho tocando bateria Meu sobrinho tem um ano e meio E ele tava tocando bateria Deixa né Que é incentivo né Muito bonitinho gente Ele não cobra nada Pra fazer um fundo musical E eu tava até agora olhando pra cá Ao invés de olhar pra cá Gente Eu esqueci De falar pra vocês Qual é a marca do batom Que eu comprei Em primeiro lugar Eu gostei da cor Entendeu Luiznance Deixa eu ver se é isso Luiz Não, não, não Errei Errei Não é Luiznance É Luisa Luizance Luizance Agora são 1h24 Tira uns 20 minutinhos aí Que eu tirei Pra descarregar o celular Então eu tô uma hora e meia Passando o batom Pra quem não sabe O meu canal é um canal gospel É um canal muito sério Aqui no meu canal Vocês encontram algumas ministrações Vindas diretamente Da parte de Deus Se você é ateu Você vai sair desse vídeo Desse canal Dizendo Meu Deus Gente Tá muito difícil De continuar gravando Porque o batom Ele tá se despedaçando todo Já tá dividido em 3 pedaços Tá vendo Os pedaços estão quadrados no meu dedo Acho que não vai rolar mais Porque Assim gente Não que eu queira ser falsa com vocês Não é nada disso Assim Tipo eu queria continuar o vídeo até o final Sabe Mas assim Tá ficando meio difícil Entendeu Porque assim O batom Ele tá se dividindo Em 3 partes Entendeu Você não vai ser meu sobrinho Tocando bateria E tá lá Mão tempão Agora ainda o batom Inventa De se quebrar em 3 partes Então assim Tipo gente Assim Tá muito difícil Tipo assim Tá muito difícil Continuar gravando Então eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Aqui ó Tem muito batom aqui dentro Viu E é isso gente Canal Vida Roots Fica por aqui hoje Ah Gente Pera Calma aí Se inscreve no meu canal Tá bom Eu quero chegar nos 5 mil inscritos Então me ajuda aí gente Se inscreve E eu vou ficando Ao som de Levi Fratin Baby Tuber Na bateria Eu vou me lavar com detergente Porque se eu for lavar com salão e leite Vai de novo né Gente Voltei Tô bem Tô viva A única coisa É que minhas mãos estão rosas Tchau